Vem-te lá, amor, te disse, só vez um dia de lixo. Vem-te lá, amor, te disse, só vez um dia de lixo. Os peidos saem do cu, como os pombos dos pombais. Os pombos voltam aos vidros, os peidos não voltam mais. Os pombos voltam aos vidros, já disseram seis ou sete. Faz como os outros atrevidos, mete aí um cotonete. Vem-te lá, amor, te disse, só vez um dia de lixo. Estou a ter em Cabras Vale que nenhuma alto te aconteça. A cantar dessa maneira, devias ter nascido sem cabeça. Oh Darius, eu vou cantar esta para ficar cristal. E amiguinhas lá no alto, e amiguinhas lá no alto, não tinha que pôr na mesa, os torres vais-se vou olvidar, fez cozido à Portuguesa, desde o baixo do Alguidane, fez cozido à Portuguesa. Tem uma rata no sótron, com mais latas de tinta, todos os dias vou ao sótron, a becerrada já pinta. A becerrada já pinta. Muito obrigado meus senhores. Tem uma casa na serra, trancada com sete tranques. Tem uma casa na serra, trancada com sete tranques. Tente lá um pulo de vento, que se recolo do cão. Tente lá um pulo de vento, que se recolo do cão. E eu falo todo se ginga, na ruas da Mouraria E eu falo todo se ginga, na ruas da Mouraria Anda nas provas da bringa, quer de noite, quer de dia E lá no Monte Formoso, onde há belas gargantas E lá no Monte Formoso, onde há belas gargantas Pois eu dava muito dinheiro, para cantar como tu cantas Vou cantar como meu amigo, e o esperto não me engano Vou cantar como meu amigo, e o esperto não me engano É com grande satisfação, que o canto para o mexicano É com grande satisfação, que o canto para o mexicano Se tu vesses o que eu vi, no largo do chafariz Se tu vesses o que eu vi, no largo do chafariz O gelo a bater na sogra, e o balhote a pedir bicho O gelo a bater na sogra, e o sogro a pedir bicho As orelhas do martelo, mandei-te fazer-te uma turquês Para te apertar o cozinho, para não viscar outra vez Mas até nem cantas mal, e agora é neste momento Tu até nem cantas mal, e agora é neste momento Para te afinar a garganta, vais lombar carne Pocô a dele Pocô a dele Para te afinar a garganta, vai lombar carne Pocô a dele Sabes umas merdas? Andas a ela andar com procunas também Se até nem cantas mal, com essa voz que tu pujas Ganhava-se um dinheirão Ganhava-se um dinheirão Mas é se vendesse-se zero, chuchu Além disso, ó Diogo Vou-te pedir os favores Deixa-te estar caladinho És bom a vender atrátor Deixa-te estar caladinho És bom a vender atrátor Quem te manda a ti cantar Se estavas é bem calado Quem te manda a ti cantar Se estavas é bem calado Se estes para nos enganar Vai cantar por tudo o lado E éses para nos enganar Vai cantar por tudo o lado E éses para nos enganar Vai cantar por tudo o lado Muito bem, muito bem Eu quero com você ouvir talvez